Oi gente, quer apresentar ele? Tá gravando? Beleza. Boa tarde pessoal, estamos aqui, boa tarde, vamos fazer uma coisa direito, não sei se o pessoal está assistindo, que horário, mas é isso aí pessoal, a gente está aqui com o doutor Marcelo Schade, ele é um advogado situado principalmente no estado do Rio de Janeiro, tem uma atuação bastante interessante na defesa de portadores, possuidores de arma de fogo e de CAC também, é um advogado assumidamente cristão, então ele tem princípios para que o Norteen, uma atividade profissional no dia a dia e no direcionamento da carreira, isso é uma situação muito interessante para a gente tratar e fui convidado pelo Burke para fazer uma aula no nosso curso de pós-graduação sobre desarmamento civil, segurança pública, exatamente por conta da atuação dele, uma coisa muito interessante é que o doutor Schade ele tem pós de arma, ele conhece o armamento e é muito estranho você assistir a aula sobre, tanto sobre estatutos de armamento, sobre aspecto dogmático positivo, mas sobre a questão do armamento assim por pessoas que sequer manusearam um revólver na vida. Então, o doutor Marcelo, ele conhece bastante inclusive sobre a lística e isso certamente será perceptível para os alunos de Caxeira, sua aula, eles vão ver que tem um conhecimento da realidade ali. A gente está aqui com o Ismael Luz, Ismael Luz é o novo diretor operacional do Burke Instituto, uma pessoa extremamente inteligente, eu sou fã dele. Está trazendo a luz aí ao Instituto, né? Exato, exato. Trazendo a luz não só em asferas intelectuais, mas ele tem muita expertise na parte operacional mesmo, porque ele é proprietário, diretor de instituições de ensino, então ele está somando muito para o Burke. E eu sou o Rafael Schiner, eu sou coordenador pedagógico do Burke, eu sou um dos sócios. Enfim, estamos aqui para conversar com o doutor Schade, é um prazer tê-lo aqui, o doutor Schade veio do Rio de Janeiro, veio dirigindo pela Dutra, ouvi falar que ele veio a 200 quilômetros por hora, mas parece que não é necessariamente verdade isso aí, entendeu? Vamos também falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, ao Instituto, pela oportunidade, pela forma com o que fui recebido, fui tratado. A forma de abordar os temas, tudo com muita leveza, com muita seriedade também, que é importante, não ser uma coisa descompromissada. Uma coisa é você ter leveza, outra coisa é você fazer descompromissado, sem responsabilidade. Então, percebo a seriedade do Instituto, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, de forma geral, sobre essas temáticas que julgo serem importantes para a nossa sociedade, tem a sua relevância e deve estar sempre em pauta para que a sociedade possa também estar se atualizando e revendo os seus conceitos e melhorando. A função da evolução aí é extremamente importante. O doutor Marcelo, como eu disse no início, na apresentação, ele tem uma prática cristã na vida. Ele realmente é uma pessoa que assume os preceitos da fé dele, no dia a dia dele. Inclusive, a maioria das minhas conversas com o doutor Marcelo é sobre questões a respeito de religiosidade, ideologia e especificamente da fé católica que a gente compartilha. E eu acho que uma coisa muito interessante é saber como a principiologia e essa base da fé cristã, emoldura o seu trabalho, como isso te torna diferente na advocacia do resto da advocacia que tem tido uma formação, a formação dos advogados atualmente é pagã. A formação das faculdades de direito é uma formação ateísta ou pagã, extremamente materialista. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, pergunta bem complexa, doutor, mas assim, eu tenho para mim, a minha vivência com relação à família, minha família com a tia da minha mãe, por exemplo, ela era freira. Então, tivemos também outras tias da minha mãe, que era uma família grande, que também atuavam junto à igreja, dando aula de catecismo, trabalhando em prol da igreja, fabricando hoxas, etc. Então, sempre foi uma atuação ali voltada em atenção à fé. Ao longo da jornada natural de nossas vidas, às vezes nós temos, vamos dizer assim, uns certos desvios, uns certos contornos, o que para a doutrina católica é assim mesmo. Daí a questão de poder o pecador se reerguir. Então, não é porque pecou que as coisas estão terminadas, tem que pese a gravidade e as consequências também, que eu acredito que ocorrem, sejam espirituais ou no mundo, as consequências vêm. Então, mas sempre acreditando em Deus, sempre voltando os olhos a isso, às vezes tendo alguma questão de desvios, assim, exemplificando, é o que hoje eu entendo como você tirar um pouco o foco de Jesus e trazer o foco a uma outra coisa que seja muito similar, mas que não é ele, por exemplo. Porque o caminho é a verdade. Então, se não tem outro caminho, nem outra verdade. E o mundo acaba moldando algumas coisas para que, no meu entender, tentam nos desviar, nos levar, nos virtuar para acreditar em coisas energéticas, enfim, que acabam tirando o foco ali na importância. Com relação à atuação, à profissão, à advocacia, eu percebo que é até difícil falar, porque acaba meio que uma autoavaliação e acaba, não quero parecer melhor do que ninguém, nem de forma nenhuma, tenho muitos defeitos, inúmeros, né? Mas, creio que nós temos uma... Sim, mas você não tem que ter vergonha de ser melhor do que as outras. É, isso é uma verdade, mas às vezes a gente... Eu confesso que tem essa dificuldade, talvez por motivos próprios de... É, de ter um preconceito, até no caso, até quando nós nos conhecemos, que não venha aqui citar o que foi, assim, mas naquele caso é um exemplo clássico de preconceito. Uma imagem que se vende, minha, que não condiz com a verdade. Então, às vezes isso acaba trazendo uma má interpretação e me faz, às vezes, retrair em algumas situações. Claro, o for the wreck, né? Como diz, o registro. Eu não tenho ideia do que você está falando. Não lembro, né? Não lembro. Depois eu te lembro. Eu quero saber. Depois eu te lembro. Então, assim, são questões que a gente acaba tendo que nos adaptarmos, né? E, na vida da advocacia, eu acho que é importante o advogado ter valores, ter princípios, né? Porque, imagina que se você contratar um advogado e você, vamos lá, você fecha um contrato com o advogado que você vai pagar para ele, né, um preço simbólico, 5 mil reais. O advogado vai te ajudar lá a fazer sua causa por 5 mil reais. E aí, chega, então, a outra parte e fala assim, não, eu te dou um milhão. Você tem que ter muito princípio, muita cabeça, para você não se vender nessa situação. Então, eu tenho para mim que, combinado, não sai caro. Se eu combinar com você que vai ser 5 mil, eu posso ter feito um mau negócio. Mas eu vou ter que arcar com essa situação, independentemente de qualquer coisa, né? Eu não posso trair os meus princípios, trair a minha honra, a minha palavra, né? Então, acho que o direito traz, juridicamente, a união com a religião, traz esse viés, a questão das virtudes também, que são muito trabalhadas, né? E que, em que pese, não são tão difundidas quanto eu acho que deveriam ser no meio do catolicismo, né? As pessoas acabam tendo que buscar mais para alcançar essas informações de maneira clara, objetiva e direta, né? Muita gente, às vezes, acha que a missa é um centro-levanto. E o cara fica centro-levanto, centro-levanto. E é um biscoitinho no final. É, exatamente. Não tem a profundidade, todo um porquê daquilo. É muito interessante. Eu, assim, estou engatinhando ainda nessas questões. O Rafael tem muito mais bagagem sobre a temática do que eu. A minha conversão é recente, tá? Eu me converti há mais ou menos 10 anos atrás. Ah, é? É. Então, era ateu, não era batizado. Poxa, é interessante. Não sabia. Mas uma das dúvidas que eu tenho é a questão da verdade. Teve um caso que eu atuei, que um advogado fez a defesa de um menor e ele criou uma narrativa. E eu tenho pensado muito nisso, porque hoje o direito, ele tem que ser afastado do fato e da realidade objetiva para adotar a narrativa como o suporte para a aplicação da norma jurídica e daí para a aplicação do direito. Esquece-se o fato, folga-se na norma e no valor. Na norma e no valor. Perfeito. Isso é uma... Sobre a ótica ali do Miguel Reale, seria como se você estivesse fazendo uma supressão do fato. E ele criou uma narrativa. O adolescente, era um caso de uma menor de idade, o adolescente estava na audiência, ele fez com que o adolescente chorasse, era a primeira passagem dele pelo sistema, trapa. Fez com que o adolescente chorasse. O pai dele, o pai, numa audiência dessa, é muito raro, tá? Normalmente, a maioria dos adolescentes não tem pai. E os adolescentes envolvidos, contrário. O pai dele estava presente e ele meio que convenceu a gente. Convenceu o promotor, convenceu a juíza. Eu manifestei pela desinternação dele. Ele estava internado, posteriormente, no sistema de internação. Em janeiro, chama-se de GAS. E o pai assinou o termo de responsabilidade e levou o filho, que no mesmo dia matou o caguete dele. Perceba, esse advogado, ele criou uma narrativa para defender o cliente dele. Sobre uma ótica de um advogado, que é baseado nos princípios da fé cristã, dos dez movimentos, isso seria uma conduta admissível? Isso é uma pergunta, já que eu... É assim, admissível, de acordo com as bases católicas, eu entendo que não. De forma veemente. Mas é uma situação muito difícil de você viver em sociedade, respeitar efetivamente, seguir todos os preceitos católicos. Para mim, neste momento, e acho que durante toda a vida, será impossível. Mas pretendo estar sempre em evolução para ir conseguindo cada vez alcançar mais. É, que é o que se chama do caminho para a santidade. É, perfeito. Exato, perfeito. E, assim, mas... Então, assim, o advogado precisa ter o sustento da família dele. Então, isso vai precisar, quando ele está atendendo um cliente, acaba se tornando algo mais rotineiro para o advogado em determinadas situações, em que, às vezes, ele acaba, pelo que eu vejo, interpretando aquilo como um... como se ele estivesse, como lendo um livro. Então, ele está lendo um livro jurídico e vê aquele fato e ele tem que resolver aquele problema. Agora, é interessante, importante que o advogado tenha consciência, ou tente ter a consciência das consequências do ato de defesa que ele promove. Então, se o advogado percebe um desvio ali... Porque nada impede, também, com princípios cristãos que estão falando, o sujeito que estava traficando se arrependa. E aí, dali para frente, ele nunca mais vai. Então, vai começar esse crime. Sim, ele pode ter sido manipulado também. Sim, tem uma série de coisas, mas, assim, uma série de nuances que o advogado, às vezes, ele não tem essa percepção, por N motivos. Mas é, assim, é uma coisa que você está sempre, entra ali no fio da navalha, que você pode cair, prender tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que meios mais pescados de não cair nesta, vamos dizer, tentação, nessa situação, é o advogado procurar ter clientes com outro perfil. Mas o que é difícil? No início da profissão, o advogado não tem muita opção de escolha de perfil de cliente. Então, pessoas que você conseguir selecionar um perfil criminoso que tenha cometido um crime, porque, é o que eu costumo dizer para os meus alunos, todos nós somos passíveis, somos potenciais criminosos, todos nós somos potenciais homicidas, todos nós já cometemos algum crime, seja injúria, difamação, calúnia, em algum momento, lesão corporal, antratração. É, exatamente, alguma coisa a pessoa faz. Então, nesse contexto geral, uma pré-seleção, quando possível... Vamos lá dentro, eu falei contra a população, mas eu pensei na questão de mídia pirata. Sim. Downloading, coisa no... Os jovens não sabem disso, mas, na nossa época, tinha, por exemplo, o Emuler, né? Sim. Aquilo ali já era. Pirataria, pirataria. Pirataria. Aquilo ali já era, entendeu? Sim, exato. E, assim, como nós temos uma sociedade que é encharcada de leis, a possibilidade de violação é muito grande, né? E, às vezes, você até se vê numa situação... Eu já me vi numa situação que... Eu falei pra mim, mas isso é crime ou não é? Aquela situação de momento. Ali, numa determinada situação específica, em que eu me perguntei, falei, mas isso aqui é crime? Isso aqui que tá acontecendo é crime ou não é? Tão cometendo crime ou não tão? Uma situação de flagrante. Eu falei, caramba, realmente eu fiquei na dúvida, aquela fração ali, e percebo que a gente tem uma bagagem, tenta se aprimorar, mas o direito é muito complexo, muito amplo, né? Quanto mais você adentra nesse mar, eu acho que mais você se afunda e mais chance até tem de afogar. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando o sujeito tem uma noção básica do direito, ele, às vezes, sai melhor em provas de concursos, exames da ordem, do que aquele que já avançou um pouco. Porque o cara que tá na base ali, tá no início, ele vai dando um chute no óbvio. E o cara que, às vezes, tá mais profundo, ele começa a viajar na maionese e fala, pô, mas é que se fosse isso, mas a questão poderia estar dizendo isso, mas não disse, mas será que isso tá valendo? E aí o cara se embola, porque ele tem muito conhecimento ali. Pô, você tá falando uma coisa, cara, eu lembrei aqui, eu fui quando eu era uma mulher que tava estudando na faculdade ainda, tinha um professor muito bom em direito penal na faculdade, o Luiz Greco, ele estudou na Alemanha, tá na Alemanha ainda, mas ele traduzia obras da Alemanha e recomendou pra gente o livro de um comunista, aliás, o Jorice Nino dos Santos, que era um livro muito bom. E é um livro bem denso, bem típico da literatura alemã no direito, que são livros muito denso, pouca palavra, pouca palavra, muito caso prático, muita classificação, muito gênero, espécie, que é a forma do pensamento alemão, o alemão pensa assim por causa da língua alemã, a língua alemã é uma língua muito trabalhada em questão de gênero, espécie, pra criar as palavras, né, as palavras aglutinadas, e eu ficava estudando um dolo direto, dolo direto, erro de proibição direto, indireto, papapá, um monte de coisa, erro de inédito, causalidade, e aquele negócio começa a gerar um monte de dúvida na sua cabeça, inicialmente. E eu lembro que eu pegava uns exemplos práticos, eu ia lá na praia, né, eu morava em Copacabana, e perguntava pro cara da barraca, que era um argentino, e falava, cara, o que você acha que acontece? E eu ia dando os exemplos, que eram os exemplos mais cabelosos do livro. Aí ele pensava um pouco, não, isso aí é inocente. Ou então falava, não, isso aí tem que responder. Ele dava a resposta certinha, sabe? Ele dava no menino do senso comum. Intuição. Intuição. Intuição e senso comum. Você tem que ter uma base boa de senso comum, né? Que pode ser destruído, senso comum pode ser destruído. Tem muitas obras, principalmente as autoras marxistas, que dizem que o senso comum é uma espécie de pensamento coletivo da superestrutura, né? Que serve pra oprimir as pessoas, né? Então, eu lembrei dessa situação do vendedor de caipirinha lá na praia. Na época, a gente tomava muito o ferenei blanca, que é a bebida argentina, né? Foi uma oportuna. Na época, não era tão caro, não sei porquê, né? E a gente tomava isso na praia. Era bem legal. Era bem legal. Mas, olha só, ouvindo vocês dois falando, né? Conversando, eu tô tentando aqui descodificar a conversa, né? Eu não sou nada do direito e eu entendo que tem muita gente que tá assistindo, que vai assistir o podcast e que também não é. Então, assim, a pergunta que você fez pra ele me colocou, assim, bastante reflexivo quando você perguntou a ele sobre a questão de ser um homem fiel a Deus, um advogado e como isso, de certa forma, impacta a sociedade. Fiquei repetindo isso enquanto vocês conversavam. Então, sob o ponto de vista do direito, o direito precisa, de certa forma, combinar numa justiça. Porque existe um ditado, se vocês não podem até me corrigir, se eu estiver errado, que onde o direito sobeja, a injustiça reina. Quando o direito se avoluma e não há, de fato, uma busca pela justiça, o que você vai ter é justamente o contrário, você vai ter uma injustiça muito grande. Porque o direito é baseado nas leis. Quanto mais leis, mais deveres e a coisa fica impossível de se cumprir. Como vocês mesmos colocaram aqui. É bem provável que crimes sem que a gente perceba aconteçam a todo momento na sociedade. Por conta de uma infinidade de leis, uma infinidade de códigos que permeiam o direito, o Estado do direito. Então, isso me colocou bastante reflexivo em relação a isso. Conversando com o Marcelo hoje, ele citou um colégio que tem uma base pedagógica que tem como princípio as virtudes. Então, eu entendo assim, um advogado que busca fazer simplesmente o direito pelo direito, ele vai acabar, pode acabar caindo em uma injustiça muito grande. Quando não há essa busca pela virtude, pela prudência, pela temperança, pela justiça, pela beleza, pela bondade. Então, acho que é disso tudo que se trata. O direito tem que buscar essa justiça, embora haja toda essa dificuldade de aplicação da lei, aplicação da norma, etc. O bom advogado é que, no meu modo de entender, que busca fazer a justiça. É o bom jurista. Exatamente. O bom jurista, só para pegar um gancho, é interessante essa colocação e eu acrescentaria que o bom jurista, o bom advogado, o bom promotor, o bom juiz, o defensor, enfim, todos ali que atuam, ele precisa ter uma busca de apresentação do que é justo. Às vezes, é diferente da justiça pronta, porque você tem modelos, por exemplo, de jurisprudência, decisões. Então, a sociedade apontando para que isso seja justo. Mas, também aqui, lembrando no nosso horário do almoço lá, que falamos dessa questão de você ter, às vezes, uma decisão e que essa decisão do advogado, por exemplo, citando o exemplo do advogado, que o advogado, ele conseguia mudar paradigmas por conta de apresentações. Então, o advogado acaba, assim como o promotor, que atua ali, o 2.5 aqui na ponta, atua em situações de mudanças de paradigma e construção da justiça. Então, porque o direito, o Estado do juiz, ele é inerte. então, o juiz, ele precisa ser provocado ou pelo promotor, ou pelo advogado, ou pelo delegado. Então, a maneira de se provocar pode fazer toda a diferença. Se se provocar com base, preceitos, em virtudes, por exemplo, você pode ter uma mudança significativa. Perfeito, de paradigma. Sobre esse assunto, a formação do jurista até praticamente a Revolução Francesa, todos os juristas, independentemente do papel, eles procuravam decifrar a vontade de Deus em determinada situação. então, você tinha sempre um norte para o direito natural, um norte para a tradição e para os costumes. Em cada situação, você tentava fazer a decifração da ordem divina aplicada à situação que estava sendo posta ali. Com o tempo, isso foi mudando e hoje em dia a gente tem uma cultura que é completamente segmentada. a princípio, você tem advogados que não têm virtudes, que vão fazer qualquer coisa para obter um benefício para o seu cliente. Você pode ter de outro lado um promotor que também vai fazer qualquer coisa para submeter uma acusação e fazer com que essa acusação seja feita para reforçar a sua tese inicial, para ter um apego àquilo. e você ainda pode ter juízes comprometido com agendas ideológicas. Então, é todo um sistema que parece desconectado da premissa inicial que era buscar na aplicação do direito à ordem divina. Isso, eu penso que é essa situação que a gente tem vivido hoje em dia e a formação de jurista precisa caminhar no sentido contrário a isso. Precisa caminhar no sentido de novamente formar o que as pessoas busquem isso. Antigamente, o advogado tinha um papel mais relacionado à misericórdia. Ele defendia o seu cliente atendo-se à verdade, porém, buscando naquele caso por que a mão da justiça precisava não descer em cima ou ser mais leve, ser mais branda. Misericórdia. Buscava misericórdia. E esse era o grande valor, o valor mais invejado da função do advogado era que o advogado era o sujeito pago para ser misericordioso. Então, das funções do aparato da justiça, o advogado tinha a função mais nobre de todas, que era a função de buscar o perdão e a misericórdia. E isso está muito relacionado ao sacrifício da cruz, a cruz católica é muito relacionada à ponte mariana, porque é exato que Maria é advogada dos pecadores. Aqui, no final das contas, a última coisa que interessa é a absorção dos seus pecados. E os advogados tinham em conta quando faziam isso se eles estavam correndo em pecado no momento que eles estavam defendendo uma tese e o acusador também. Eu acho que isso se perdeu, entendeu? Então, mas na minha conversa com o doutor Marcel, eu vejo que ele tem isso por princípio, ele talvez não tenha uma reprodução muito consciente sobre isso. Sinceramente, eu acredito que o doutor Marcel não tem, mas nas vezes que eu conversei com ele, tanto dos casos envolvendo ele próprio, quanto dos casos envolvendo alguns clientes eu não participo desses casos, que isso fique bem claro, não sou promotor desses casos, não sei quem são os promotores, nem os juízes, e ele não cita nomes específicos. É claro, até porque para ser uma conversa jurídica isenta. Exato, exato. Mas pela postura dele, eu vejo que ele está seguindo por esse não artigo, entendeu? Ele poderia inventar uma coisa cabeludaria, uma mentirada, uma narrativa e emplacar a narrativa, entendeu? Acho que a minha pergunta foi mais nesse sentido, entendeu? Sim, mas é impressionante o reforço, ouvindo vocês falando direito e certo justiça, me remonta ao período socrático, quando Sócrates provoca os sofistas e diz aí, o que que vale? É a narrativa, é a desconstrução, é o relativismo, ou é a verdade, é a busca pela justiça, a busca por valores mais nobres, por essências mais profundas. e isso a gente trazendo para o cotidiano, para o atual momento, está muito vivo, muito vivo, porque se perde um eixo de transcendência, onde a verdade não está simplesmente aqui na materialidade, então o que que sobrou? Sobrou qualquer coisa, sobrou relativismo, sobrou narrativa, sobrou inventar uma ideia para poder, a qualquer preço, receber um valor, enfim, e essa busca pela verdade é o que Sócrates sempre colocou, o que o Cristo coloca. Sim, o direito atual, ele é um direito sofista, a gente passou por um, não pode-se dizer que com Sócrates nasceu essa preocupação da verdade, na justiça, e daí nasceu a justiça, em si, hoje a gente faz o movimento contrário, hoje o direito está virando linguagem pura, argumento, você vê pessoas sendo presas por narrativa, correto? A gente está vendo isso, você vê, no caso da Lí Maria da Prinha, que a gente já vê conversado, as vítimas, os vítimas homens da Lí Maria da Penha sofrendo desinjustiços por causa de narrativa, né? Então, a quebra da filosofia sofística é super atual, super atual. Eu acho que vai ser a coisa mais debatida daqui em diante, não tanto a questão do direito natural, direito positivo, mas a questão do direito como linguagem e o direito ela é tirada em fatos, entendeu? Perfeito. Doutor Marcelo, a gente sabe que o doutor também é faixa preta em jiu-jitsu. Sou. E imagino que isso seja importante para a sua vida, porque o pessoal se faz a presença em jiu-jitsu, enfim, é difícil, tem que ter muita consistência, tem que gostar muito de esporte. O jiu-jitsu é permeado por diversas características da cultura oriental, japonesa, embora seja jiu-jitsu brasileiro, mas é a hierarquia, a disciplina, os rituais, a questão do espaço, você entra no tatame, uma regra, ali começa a pele de uma regra, de um costume que, enfim. E a questão da luta, sim, da defesa pessoal, nas suas aulas, o doutor aborda bastante a questão de que as armas de fogo, eles foram criadas inicialmente para a defesa pessoal, não tanto para a conquista e para o ataque. E a gente sempre fala que as hastes marciais são para a defesa pessoal, né? Sim. A gente fala isso. Exatamente. Tem alguma relação do jiu-jitsu com a sua prática profissional? O jiu-jitsu, ele acaba, assim, eu passo desde os 11 anos. Então, ele acaba fazendo parte, né? Um estilo de vida, vamos dizer assim. O jiu-jitsu acaba se tornando um estilo de vida em que você tem alguns padrões de comportamento e que, assim, acho muito interessante de ressaltar dois pontos a princípio. O primeiro ponto é que o jiu-jitsu te mostra basicamente duas coisas ali. Que você não é melhor que ninguém o que você começa perdendo. E você vai chegar ali para perder e para submeter ao que o outro está, o mais graduado, está tentando fazer, está querendo fazer, está fazendo. Então, o sujeito chega numa situação em que ele acha que, bom, eu não vou para o lado direito, mas ele vai para o lado direito. existe uma técnica ali de um contrapeso e que você faz com que a pessoa se movimente como você quer. Nisso, o jiu-jitsu também, ele forja o caráter. Porque, imagina uma criança que não sabe perder e ela entra para o jiu-jitsu e ela vai perder. E ela demonstra também que não existe diferença entre o homem e o homem. no sentido econômico, no sentido social. A partir do momento que você botou o kimono, você é igual. Não significa que você, tendo um status que para a sociedade é interessante e um outro que não tem um status que para a sociedade é interessante, que ele vai submeter a você e que ele vai perder. Na verdade, às vezes é isso até que dá mais garra para os lutadores porque eles acabam tendo um ímpeto maior e é um local onde ele pode se destacar no meio da sociedade ter ali o sabor da vitória, o sabor da conquista. E aí a gente tem vários grandes amigos no jiu-jitsu, mas um círculo mais fechado ali que a gente costuma dizer é o seguinte, a gente treina um para arrancar a cabeça do outro sem perder a amizade. Então, quando você entra ali, você entra para pegar, não para machucar, é uma diferença muito grande. Você entra para finalizar e machucar é uma coisa, uma distância enorme, não existe a possibilidade de amigos treinarem dessa forma. Então, mas é sempre um para vencer o outro, um para evoluir e às vezes você consegue moldar, você passa por dificuldades assim que você acha que assim, bom, acabou. Só que aí você está ali. eu tenho uma técnica que eu uso que é, se eu estiver tomando um estrangulamento, eu engulo a saliva antes, porque na hora que estiver arrochando muito o estrangulamento, você não consegue engolir a saliva e fica um desconforto muito maior. Então, você dá uma lubrificada ali já e para você, você consegue resistir um pouco mais. E às vezes você acha assim, pô, vou bater. E aí você escuta o relógio dando um cronômetro de 10 segundos, algum relógio eles fazem isso, apitam, então, algum campeonato algum parceiro te fala, falta tantos segundos. Você às vezes resiste ali e você se supera. Então, é um ponto de superação a cada instante. E você aprende também muito com o seu corpo, aprende os limites do seu corpo. Às vezes, para aprender, você dá um de molhas e vai além do limite, né? E aí vai trabalhar também com a vaidade, com a humildade, que é você, às vezes, você tem 100 quilos, você vai treinar com um atleta de 70 quilos e ele vai te ganhar. E aí você vai falar, pô, o cara tem metade do meu tamanho, pô, mas, e aí? Aceita. Não tem jeito, treina e retorna mais duro, mais forte. Então, o Jiu-Jitsu tem isso, tem uma irmandade muito grande também, isso é muito importante, muito interessante, né? Você tem os princípios do Jiu-Jitsu da arte marcial muito fortes, que forgem ali um caráter, é difícil você, aqueles que realmente são faixa preta, aqueles que realmente têm uma base de escola boa no Jiu-Jitsu, são pessoas que vão te dar uma palavra e aquela palavra não tem por que ser mudada. Às vezes, eu tenho até dificuldade disso, não, mas você não falou isso, mas como é que eu não falei isso? Isso está implícito, não existe essa possibilidade de eu fazer dessa forma, porque não tem jeito, é incompatível. Então, assim, o Jiu-Jitsu acaba trazendo toda essa forma e aí fazendo um paralelo com arma de fogo, que é interessante, até citei no curso, é o seguinte, antigamente, os lutadores eram todos com cara amarrada, com cara feia, você pega uma foto de 1998, que foi o ano que eu comecei, em 2000 e tal, é todo mundo cabeça raspada, cara de mal, não tem ninguém sorrindo e tal, e artigo foi, essa era a imagem que era vendida, e aí, só que se percebeu que essa não era a imagem verdadeira do Jiu-Jitsu, e hoje você tem fotos, né, da equipe a qual pertenço que é a Grace Barra, né, da família Grace, do Carlinhos Grace, Carlos Grace Júnior, né, nós temos, e aqui também faço referência ao meu grande mestre, Alexandre Café Dantas, que vamos fazer até uma live agora, próximo, e, enfim, são pessoas que têm uma firmeza, e trazem ensinamentos de perseverança, trazem esses ensinamentos, e o Jiu-Jitsu mostrou que o lutador, aquele estigma não era verdade, mesma coisa como a questão da arma de fogo, arma de fogo não tem a ver com violência, assim como o Jiu-Jitsu também não tem a ver com violência, às vezes é mal usado, algumas pessoas podem fazer um mau uso, mas hoje em dia, a Grace Barra, por exemplo, tem no mundo inteiro, e é difundido, em todo lugar do mundo, você só tem boas referências do Jiu-Jitsu, assim, eu entendo que tem que ser a arma de fogo, pessoas boas com arma de fogo, e não pessoas ruins, e as pessoas boas em ambientes bons, as pessoas ruins em ambientes bons elas não vão se criar, se chegar uma pessoa mal caráter para machucar todo mundo dentro do treino ali, ele vai ser machucado e vai ser excluído, entendeu, não vai, ele vai fazer uma ou duas vezes e depois ele vai ser, é ele que vai sofrer a consequência, vai sofrer um castigo, é, ele vai sair, ele não vai se friar, é, eu lembro não é o que eu, pô, tinha um faixa preta lá que cismou comigo, cara, uma besteira qualquer, mas ele, pô, era faixa branca, ele veio treinar comigo e, enfim, não deu para fazer nada, e aí, eu, era o meu terceiro dia no Jiu-Jitsu, uma coisa assim, e o professor lá, o mestrão falou, pular, cinco dias sem rolar, deu um castigo lá para ele, entendeu, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo, depois eu vou falar, não, o cara, pô, o cara, faixa preta com um iniciante assim, tem que, tem outro proceder, então. Não precisa fazer, agir dessa forma, você, eu costumo, às vezes, dosar o treino, né, você, eu estou treinando com faixa branca, com faixa azul, com faixa roxa, eu vou no ritmo, né, então, se o cara está, entre aspas, respeitando ali, agindo com, de determinada forma, você, também, se engrossa, você engrossa, quanto aumenta o sarrafo, aumenta o sarrafo, e você vai conseguindo, é, caminhar assim, é importante isso também, essa, e é uma vivência que é interessante também, é, dessa tipo de punição, para o atleta entender, é, porque que ele está ali, né, porque a ideia de você treinar com faixa branca, é, você ensinar, mas também você aprender com faixa branca, porque às vezes, cara, é assim, é impressionante, você está treinando, mil anos, mas aí, o faixa branca, coloca a mão, você tem uma posição que funciona, aí o cara coloca a mão ali, ele mata aquela posição, ou dificulta, ou te traz uma, uma margem, para interpretar, e fala, pô, caramba, mas se fosse um mais graduado, e que eu colocasse essa mão aqui, não dava, então, não posso deixar esse cara chegar com essa mão aqui, então, você está, uma constante evolução ali, é, um xadrez humano. É, ensinando, você aprende muito também, né? Com certeza. Você corrige detalhezinhos, mas se aprende muito detalhe, né? E de onde veio o seu interesse por arma de fogo? Olha, assim, eu sei que toda pessoa, todo homem, principalmente homem, tem interesse por arma de fogo, a gente tinha as revolta de espoleta, praticava, atirava a água, ia no sítio, atirava com a espingarda, tinha a avó, filmes, faroeste, filmes, faroeste, os filmes americanos todos, enfim, especificamente na tua vida, como começou? Eu, assim, meu avô, ele teve uma, uma participação, né? Ele foi advogado, foi juiz, foi promotor, foi procurador de justiça, e, e ele gostava, muito, de arma, né? Então, sempre andou armado, e sempre, é, apresentava, vamos dizer assim, arma pra gente, de maneira, também, a se ter respeito pela arma, se entender o que que é, que uma coisa, é, por exemplo, a curiosidade de uma, de uma criança, de um adolescente, na arma de fogo, aí mora um grande perigo, agora, a partir do momento que ele tem acesso, ele entende o funcionamento, sabe o que pode, o que não pode, esse risco, é muito diminuído, além do que, as, as possibilidades, de cautelas necessárias, né? O local adequado, pra se guardar, e, como dar um carro, pro adolescente, por exemplo. Sim, ele acaba se empolgando, mas, pô, deixa eu ver até quanto, que dá aqui. Então, acaba sendo uma coisa assim, então, você tem que ter, obviamente, um objeto sensível, um objeto que quer responsabilidade, não ator, aí, a legislação que regula, fortemente, na questão, da, da aquisição, mas, eu acho que, acaba sendo uma coisa, meio que, interna mesmo, e tem, essa coisa também, meu pai também gostava, então, são coisas que, a gente, acaba, tendo de, de vivência mesmo, e, às vezes, as coisas, vão surgindo, a gente nem sabe porquê, é como, às vezes, você perguntar, pô, por que, que você gosta, tanto de carro? Às vezes, ele não tem uma explicação, tão lógica, eu gosto de carro, porque eu gosto do barulho, porque a sensação, enfim, a arma de fogo, às vezes, é isso, as pessoas, às vezes, identificam uma beleza, uma arma, pô, que arma bonita, que arma bem acabada, pô, que legal, essa arma aqui, ela tem um disparo, ela tem um recuo muito menor, pô, precisão, isso, vão fazer os detalhes, assim como caneta, eu tenho, toca, eu tenho fixação com caneta, adoro caneta, cara, então, tipo assim, é uma coisa, é a mesma caneta, uma caneta que custa 10 reais, ela vai fazer a mesma coisa, entre aspas, do que uma caneta, que custa 5 mil, mas, é, o simbolismo que uma caneta tem, o que que a marca, ele te vê, já entra, uma questão de marketing, enfim, mas, são coisas que, às vezes, acaba te conquistando, você não sabe muito bem, é, explicar ali, a raiz disso. Mas, pegando o gancho na questão da, da arma, do jiu-jitsu, etc, e trazendo um pouco para a questão da educação, como, Dr. Marcelo, você entende, é, eu vou voltar um pouco, eu paro do princípio de que, a arma de fogo, é também necessário para a população, para se defender, isso não tem, isso é inegociável, porque, a gente sabe que se, o bom, o homem bom, o pai de família, o trabalhador, não tiver como se defender, ele vai estar à mercê daqueles que fazem o mal, e, de certa forma, o agredirão. Agora, sobre o ponto de vista da educação, assim como o jiu-jitsu tem essa prerrogativa da educação, de elaborar, de construir valores, desenvolver virtudes, etc, no aluno, como, os pais, ou a sociedade, deveria tomar o certo cuidado, para que a criança convivesse com esse conceito, de que a arma é importante, para os adultos se defenderem. Como é que você entende isso hoje? Como é que isso deve ser apresentado para uma criança? Em que momento isso tem que ser conversado? Como é que fica isso, em relação à educação de uma criança? Visto que a criança que entende isso, desde a sua mais tenedade, é o adulto que vai ser, de fato, um adulto competente, para fazer o manuseio de marmo de fogo. Poxa, é muito interessante a sua pergunta, Ismael, e nós temos, eu percebo que a nossa sociedade, ela precisa de ter os papéis definidos. Quando você tem, por exemplo, atitudes que o homem acaba tomando, são atitudes, às vezes, diversas das atitudes da mulher. e ela tem uma base doutrinária de religião, mas também tem explicações científicas de diversas formas. Por exemplo, por que o homem é mais forte? Basicamente, da testosterona, da estrutura física da testosterona. Então, naturalmente, o homem, ele se desenvolveu, desde o princípio, com habilidades mais de guarda, mais de caça. Então, esses são os padrões normais. Eu acho que, com a evolução da sociedade, o sujeito acaba perdendo, às vezes, determinada essência. Até me fez lembrar aqui uma cena do filme do Rock, que eu não lembro qual que é, mas eu gosto pra caramba dos filmes do Rock. E aí, você tem o Rock falando pro Mick, que é o treinador dele, pra quem não conhece, é um filme de boxe e tal. E aí, o Rock fala, olha, o Mick fala pra ele, você, o homem selvagem que você tinha aí dentro, sumiu. Você não é capaz de vencer, acho que é o contra o Apolo, por isso. Você não é capaz vencê-lo, porque você não tem, ou contra aquele russo, acho que é contra o russo, você não tem mais como, você não tem como vencer. Esse cara, ele tá num nível, vamos dizer assim, pretérito de evolução, de sociabilidade. Não faz sentido ser contra o russo, porque o russo, ele ainda hoje, ele guarda essa coisa do, essa coisa do estímulo, da coragem, ele tem isso, ele tem isso, tá? Os turistas de russos que vêm pro Brasil, o comportamento dos russos, ele tem isso, a fúria, ou a selvageria. É, você tem até em questões de treinamento militar, por exemplo, você tem a questão da raiva controlada, né? Que é você saber impulsionar a raiva pra você ter, não significa que você vai brigar, você tá com raiva. Não, às vezes você tá com uma raiva, que você fala assim, pô, cara, essa injustiça aconteceu, eu vou estudar pra caramba, pra eu, você usa a raiva pra estudar, pra você não deixar mais que a injustiça aconteça com você, com qualquer pessoa. Então, são coisas que você pinça, não só dentro de religião, mas também dentro de padrões genéticos, de padrões culturais. eu vejo uma demasculação do homem, né? Uma perda de certos pontos que são importantes. Aí, assim, não querendo polemizar, mas é uma coisa que tá aí nas redes sociais atualmente, a questão do Rio Grande do Sul, as pessoas que acabam agindo para ajudar, a maioria são homens. E aí, não é uma questão de igualdade de gênero, disso ou daquilo, não. De cavaleirismo, é uma situação assim, até de condição. De condição. É, condição. Dispulsão física. Dispulsão física. Uma porta de vigor. Porque o homem, ele vai ter o maior vigor pra isso, a maior força, o maior instinto de sobrevivência. A mulher, ela já tem instintos mais maternais, né? Em regra. Agora, isso não quer dizer também que isso, ah, não, então toda mulher tem que ter, tem que ser instinto maternal como padrão X. Não, não tô dizendo isso, mas a gente, nós temos padrões em que nós devemos observar. E eu acho que, eu acabei até me perdendo na tua pergunta. Como trazer esse conceito do homem, do garoto, enquanto ainda criança, entender que essa ideia daquilo armamento, etc, é importante pra você entender. Concluindo ali, eu acho que a importância é a forma disso, é conscientizar do uso, do pra que que serve aquilo. Então, se você chegar pra um menino de 5 anos, de 10 anos, enfim, na idade, não importa. Se você chegar a partir do momento que você achar que tem maturidade pra ele entender o que que é aquilo ali, você, olha, isso aqui é pra defesa da nossa casa. Isso aqui serve pra resguardar a nossa integridade contra o homem mau, contra o bandido. Assim como o jiu-jitsu. Assim como o jiu-jitsu. Então, você precisa desmistificar, tirar o tabu de que a arma de fogo seria algo negativo, algo prejudicial. Veja a questão da Ucrânia, que os civis é que seguraram essa guerra, né? Os civis seguraram isso, Pegaram em armas e estão lá. os Estados Unidos, as liberdades que eles têm lá hoje foram conquistadas por meio da arma de fogo, né? O que segura um homem mau com uma arma de fogo é um homem bom com uma arma de fogo. Contra a arma de fogo não tem um forte, entendeu? Sim, quando o coach dizia que a arma de fogo equilibra a mulher e o homem, que foi a... o equilíbrio de forças entre o homem e a mulher veio com revolver, né? E assim, e aí você percebe a importância e a não correlação que algumas pessoas fazem a isso com questão de machismo, com questão de superioridade, com isso, aquilo. Não, é uma coisa que vai proteger uma mulher que está sendo vítima de Maria da Penha. A proteger é uma mulher que mora sozinha e tem um drogado querendo invadir a casa dela e se ele invadir ele vai acabar estuprando ela. Enfim, e você, e se ela for ligar para a polícia, a polícia, infelizmente, tem cidades do Estado do Rio que em determinado horário você não consegue, eles não vão atender em determinada cidade. É difícil, porque conta contingente, enfim, N motivos, mas você deixar para o Estado a única forma de defesa sua e privatizar, publicizar, deixar pública a única forma de defesa é algo muito complicado. Se você for o mais ineficiente de todas as organizações, você pode ter um resultado catastrófico que não tem retorno. Você não tem retorno. E às vezes o simples, às vezes a pessoa também relaciona disparar arma de fogo com matar. Às vezes não, se o cara está forçando a porta ali, você vai dar um tiro na porta embaixo ali, que às vezes nem vai atravessar a maneira, o cara não vai ficar ali nada, vai embora, ele não vai querer ficar trocando se ele estiver armado, ele não vai querer ficar trocando tiro com você, que é uma moleza. Então, às vezes você faz uma diferença numa situação dessa. Tem N exemplos de situações em que a existência do emprego de uma arma de fogo resolveria de forma exemplar o que ocorreu, a tragédia, enfim. E muitas tragédias também são diminuídas por conta do uso da arma de fogo, várias questões em colégios foram sanadas porque chegou alguém com uma arma de fogo. Agora, se esse alguém estivesse com essa arma de fogo lá no início, isso teria acontecido? Teria tido quantas mortes? Um exemplo, você tem 10 mortes por arma de fogo dentro de uma creche. Esse sujeito chegou lá quando estava na morte número 9 e aí ele deteve o sujeito, seja por neutralizar, seja por render. Beleza. 9. Então, você está falando de que a partir do momento que ele entrou ali, que ele agiu com a arma de fogo, só teve uma morte. Então, você estaria salvando nove vidas e a falácia de que a arma de fogo vai trazer criminalidade não é verdade porque você, o criminoso, ele não se utiliza de arma de fogo legal, ele se utiliza de arma de fogo ilegal. Na minha vida, mas na minha prática profissional, nunca vivo. Todas eram ilegais. As que tinham um número de registro foram objetos de extravio furto e fogo. Todas eram armas ilegais. E assim, o objeto de extravio furto e fogo acaba sendo também a exceção da exceção. Sim, a exceção da exceção. Porque a grande maioria entra ilegalmente. Aqui foi extravio e coisa, subidação de arma de fogo. Esses foram dois casos em quase 20 anos. Foram dois casos. Você percebe, a atuação de promotor de justiça no estado do Rio consegue extrair na atuação na área criminal de dois casos. Dois casos com arma que tinha registro certinho. que já foi ilegal. Mas ela se torna ilegal. A posse do sujeito que estava ali cometendo roubo ou homicídio era ilegal. Mas tem um problema que é a questão da agenda ideológica. Quando eu fui promotor da violência doméstica eu lembro que eu queria iniciar tinha até uma abertura para isso na cidade. Iniciar um projeto de treinar as mulheres artes marciais e a manuseia de arma de fogo. Mas os equipamentos eram muito dominados por agenda ideológica. Então, era muito... Era impossível fazer um projeto desse na cidade porque eles diziam que não, arma de fogo, que isso da arma de fogo não era palatável. Aliás, tem até um projeto de lei iniciado pelo deputado do dono Felipe para dar poste de arma para mulheres vítimas de violência doméstica. Justamente porque a medida protetiva não funciona. Exato. E não tem como botar uma patrulha da lei Maria da Penha na frente da casa da mulher vítima de violência doméstica. por dia. São dezenas e dezenas de situações. Então, o cara fica indo ali encarar por um muro, não sei o quê, pega uma arma de fogo e pronto, acaba com o problema. Aí, eu lembro que, já que eu não tinha nenhuma aceitação dos órgãos, eu comecei a falar para as mulheres no tete-a-tete quando elas iam procurar a promotoria. Eu falava, olha, ela fala, doutor, mas não tem jeito porque eu chamo a patrulha, ela talvez não vai, chega muito tempo depois. Aí, eu falava, olha, a senhora precisa comprar uma arma de fogo, ela arma de fogo? É, a senhora precisa comprar uma arma de fogo. O cara dá a entrada no pedido lá e eu opcio aqui como Ministério Público dentro do teu procedimento para reforçar o fato, a sua declaração de necessidade no pedido de instrução de porta de arma de fogo. E a recepção por parte das mulheres em si era extremamente positiva. ela adquiriu isso para amanhã, entendeu? Tamanho angústia, Tamanho angústia. Tamanho sofrimento. E a falta de proteção que existe uma seita de que o Estado vai te proteger o tempo inteiro. é fácil de imaginar a situação. Imagina que você mora num sítio ou num lugar mais afastado, você não tem nenhum cachorro ou você tem um cachorro que está ali envenenado ou qualquer coisa e alguém decide ali então que vai te pegar, vai te matar, vai fazer o que quiser com você, vai roubar tudo que você construiu, o cara vai lá e vai roubar todos os seus pertences, vai defecar dentro do teu armário, vai urinar dentro do teu armário, vai defecar na tua sala, porque é isso que eles fazem, estupram, vão fazer barbaridade, vão torturar e aí como é que você vai se defender disso sem uma arma de fogo? Você vai ligar o 90 numa fazenda, numa casa, num lugar? Não tem como. Qual é a média? Qual é a média que se demora uma viatura para chegar? Não estamos nos Estados Unidos que chega a viatura em 5, 10 minutos. Não tem isso. Às vezes, ocorrer e se demora uma hora, a viatura está em deslocamento com outra situação e, obviamente, não tem contingente. Então, se faz necessário é possibilitar que as próprias pessoas tenham condições de agir em legítima defesa. Se quiserem, se a sujeita não quer, não quer ter arma, não tenha arma, ou a quem quiser ter arma, que tenha arma, fez o procedimento errado com arma de fogo, que seja punida exemplarmente. Exato. Alguma pergunta que o pessoal adora. Você já reagiu a algum assalto? Não. Com a armada ou não? Pô, deu muita sorte. Você mora no Rio? Você mora no Rio, na capital? Capital. Ah, deu muita sorte. Minha irmã foi assaltada 17 vezes no Rio de Janeiro antes de mudar para a Alemanha. Caraca. 17 vezes. Meu Deus. É. Epa. Sempre a maior armada. Não sei dizer, eu sei que foi 17 vezes ao todo. A gente tem, assim, algumas condutas. Ah, eles vão nas mulheres, o cara desse tamanho, pô. Tem algumas condutas de celular, essa orelha também, acho que é... Ah, de outra. Ah, de outra. Esse cara aí caiu numa montada, viu? Acho que, enfim, mas com certeza também dei sorte que a gente toma algumas atitudes para se precaver, né, dessas situações que são horríveis, né? Agora, já passei por situações que eu não posso nem contar aqui, mas não foi situação específica de assalto, mas situações inimagináveis, podemos dizer assim, para a maioria das pessoas. E a arma de fogo fez alguma diferença? Em determinada situação fez total diferença. Numa situação específica não havia o que ser feito, mas em mais de uma situação a arma de fogo faz a total diferença, até mesmo para você ter condição de agir com mais calma. Você se desvencilha de determinada situação com mais prudência e evita danos. É, você se desliga dali e fala eu com isso aqui eu tenho controle do que está acontecendo. É uma salvaguarda maior. É como nós falamos, né, eu falei com o Ismael, o... Pelo menos isso aconteceu comigo, que eu fui graduado com a Chapeita relativamente cedo com relação à idade, então eu tinha... Antes de ser graduado você tem, às vezes pela imaturidade ou sei lá por quê, uma necessidade de se autoafirmar em algumas situações. E quando você tem já a sua autoafirmação, as suas situações concretizadas, você evita um problema, você sabe as condições do problema, você sabe o que você pode causar, seja com o uso do armo de fogo, seja com a utilização de algum ensinamento de arte marcial, então você tem essa consciência, então essa conscientização é interessantíssima. Muitas pessoas têm a consciência e às vezes acham que não tem, porque o cara fala assim, não, eu não posso ter arma porque se eu estiver numa briga de trânsito eu vou pegar arma e vou atirar. Aí você pergunta à pessoa, então, você é uma pessoa que não compraria arma? É, não compraria arma. Então, você não precisa me preocupar, porque se você não sabe disso, você não vai comprar arma, para que você está em problema seu? Cidadão perfeito. Cidadão perfeito. Exato, você não vai entrar, ótimo. Então, está ótimo, você tem essa consciência, o problema é se você não tiver essa consciência. A partir do momento que você tem essa consciência, o problema está solucionado, você não vai cometer um homicídio ali numa situação. E às vezes você tem, nessa questão de uma articulação, você tem situações em que você submete o sujeito a ser violentado, porque simplesmente ele não tem condições de reagir fisicamente. Então, aquele exemplo, não sei se foi na aula, se foi aqui, fiquei até meio perdido, mas você tem, o cara tem 50 quilos e o outro tem 100 quilos. E o sujeito de 50 quilos está sofrendo uma injusta agressão. E aí, assim, o cara vai dar, às vezes a gente pensa, assim, sabe, nas consequências das coisas, fazendo uma reflexão aqui, pensando alto com vocês. Você tem um sujeito aí que vai tomar um tapa na cara. Um tapa na cara, às vezes, não significa nada, assim, para uma determinada pessoa. Você pode tomar um tapa na cara, mas não está para cá nem doeu, né? Agora, o outro aqui não pode significar a honra da pessoa. E me fez lembrar aqui, a gente falou mais cedo de hip hop e tal, tem uma música do Racionais, né, que a introdução dela fala assim, era o dia das crianças e aí ele está conversando com uma criança que ele encontrou em uma comunidade. E aí, ele fala, mas, e aí, hoje é o dia das crianças, meu presente? E aí, o menino fala, não, o velho foi tapa na cara. E aí, ele diz, aquele tapa na cara com certeza mudou a vida daquela criança naquele momento. Então, assim, às vezes você tem um idoso que já está passando por dificuldades, seja por conta, até mesmo por conta de hormônios, dificuldades psicológicas, o cara está se encontrando numa situação que ele está ficando mais vulnerável, aí chega um jovem, financeiro, qualquer coisa, o cara está vulnerável, está perdido, o cara já está se achando o lixo do lixo. Aí chega um cara, um jovem, vai, pum, não tapa na cara dele, às vezes, isso aí vai trazer uma amargura para ele o resto da vida, você mata a pessoa em vida ou, às vezes, você pode até provocar um suicídio ou alguma coisa mais drástica. Eu estou ilustrando para que a gente possa trazer esse ponto de reflexão para o pessoal de casa para entender que, assim, você tem que suportar, o que eu queria dizer é o seguinte, às vezes o cara vai tomar um tapa na cara, ele vai pegar a arma, ele vai, no lado de saco a arma, a premissa é, saco a arma é para atirar, mas às vezes você tem um íter ali que você vai sacar e o cara, ele vai sair fora. Então, às vezes você evitou e você não deu um disparo, às vezes você vai dar um disparo, errou, o cara escutou aquele barulho e falou, opa, deu para cima mesmo que é, não dá bem que ele errou, deixa eu correr. Então, você tem uma série de situações em que o sujeito, você quer então submeter a pessoa a ser agredida injustamente, tomar uma coça, tomar um tapa na cara, tomar uma chicotada, tomar, enfim, uma injusta agressão de diversas formas, simplesmente porque a pessoa, assim, não vai usar uma arma de fulgão, não vai usar uma arma de fulgão, não vai, não vai, isso quer o que? Que a pessoa apanhe, protege ele, morra? Não vai lá, né? Antônio, o Dr. Marcelo, ele é um dos nossos professores do curso de Direito e Globalismo. Então, acho que é importante você dar uma ilustrada, inclusive para ele, do que se trata o curso, para que ele possa se interromper mais. É, isso é importante. O BUC, um dos projetos iniciais do BUC 2018 foi o curso de Direito e Globalismo. Foi o primeiro curso, talvez do mundo, certamente no Brasil, a fazer o link entre os movimentos globalistas, as grandes fundações internacionais e a geopolítica internacional com o que o Direito vem sofrendo, tanto aspecto de base do Direito, base teórica, como no aspecto de Direito positivo. De um tempo para cá, principalmente desde a década de 90, praticamente toda a legislação que é passada foram blocos de legislações encaminhadas por organismos internacionais, como o ECA, como o Estatuto de Desarmamento e outros. E já antes, o Direito vem sofrendo alterações que são causadas por correntes revisionistas do marxismo que são muito difundidas aqui no Brasil por fundações globalistas, principalmente pela Fundação Ford, porém por diversas outras, mas recentemente por inúmeras, a OCO, a Foundation, a Open Society e inúmeras outras, muitas outras. Bom, e o posto de Direito e Globalismo ele fez isso. A gente tinha uma aula, diversas aulas, abordando tópicos específicos que sofreram mais ações desses movimentos. O direito à vida com a questão do aborto, a questão da família, a questão do desarmamento civil e questões mais teóricas, a questão sobre o desencarceramento, as políticas de desencarceramento. E as primeiras aulas gravadas foram com o professor Fabrício Rabelo, que tem uma atuação, ele é de Salvador, ele tem uma atuação bastante consistente sobre a questão sobre a legislação de arma de fogo e a aula sobre desencarceramento foi com o professor Bruno Carpes. A questão é que essas aulas já estavam depasadas, os professores tinham diversos compromissos e de imediato eu lembrei do nome do doutor Marcelo, que já tem uma atuação consistente, principalmente na questão sobre a legislação de arma de fogo, compartilhamento de valores, uma série de coisas, e imediatamente trazer contato com o doutor Marcelo para isso, para fazer essas aulas no formato mais atualizado. Muita coisa mudou, porque aquelas aulas foram gravadas antes do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro passou, fez diversas operações, foram todas abordadas na aula do doutor Marcelo. e veio o governo Lula, que fez diversas operações que também foram adotadas, foram abordadas pelo doutor Marcelo. Esse curso a gente está transformando numa pós-graduação que se chama Direito e Geopolítica. Essa pós-graduação vai ser lançada em breve, se Deus quiser, nos próximos meses. E vai ser um produto totalmente diferenciado, de altíssima qualidade, uma coisa que não existe no mercado. Aulas extremamente interessantes, professores extremamente abalizados. E a gente vai conseguir formar, graduados em Direito, de outras ciências também, como ciência política, mas sobretudo no Direito, a gente vai conseguir formar um grupo de profissionais que vai ser finalmente capaz de relacionar os movimentos revisionistas do marxismo e as forças das famílias metacapitalistas e do movimento globalista com o que está acontecendo na Fundação do Direito e no Direito Positivo. Isso não existe. Não existe. Eu não tenho praticamente colega com quem eu possa falar isso, a não ser que seja professor do curso ou agregados, ligados a um grupo muito especial. o pessoal, por exemplo, do Fauna Direito e Alta Cultura da região sul, o pessoal da Associação Brasileira de Juristas Conservadores e no exterior até um monte. Mas aqui no Brasil é uma coisa que está começando agora. E é nesse contexto que o doutor Marcelo chega para apresentar essa aula que ele gravou hoje e posteriormente ele vai gravar uma aula sobre desarmamento. Desencarceramento. Desculpa, desencarceramento. A aula que ele gravou hoje foi exatamente sobre desarmamento. Então, o contexto é esse. Acho que é interessante que o doutor Marcelo fale alguma coisa, principalmente para os jovens que estão se formando, o nosso público que vai chegar e egresso das faculdades, acabou de se formar, está procurando uma pós-graduação, quer alguma coisa diferente, quer sair dessa bolha da cultura, da hegemonia marxista nas faculdades, uma orientação tanto profissional quanto de reformação acadêmica para esses jovens, o que fazer daqui em diante, como orientar a sua leitura, seu trabalho, enfim, a sua vida profissional. Uma missão difícil. É difícil. Mas vamos tentar. Está um armlock agora. Está encaixado e o braço está quase se instalando. Mas, enfim, nós temos aqui alguns pontos que a gente deve, que eu creio que devem ser observados, que é o seguinte, o aluno do curso de Direito, ele tem um leque de informações muito grande, né? Então, eu até, na minha, na época que eu fiz a faculdade, eu percebi que tinha principalmente um aluno lá, que é meu amigo, que era um policial militar, e ele tinha uma, ele era mais velho, ele tinha uma facilidade, tinha um outro amigo também, que também tinha uma facilidade para pregar alguns ganchos, que eu, mais novo, eu entrei na faculdade com 17 para 18, eu não pegava, não tinha tido uma base escolar também forte o tempo inteiro, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ano foi ali, meio no oba-oba e tal, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, assim, a ideia é o mundo fora da faculdade é muito mais difícil do que você sabe e do que você imagina. Isso é certeza. O mundo jurídico é muito amplo e acredito que para a grande maioria das pessoas vai demandar um estudo durante toda a vida e mesmo assim ela não vai conseguir entender todo o estudo. Então, muita percepção, muito empenho nos estudos, muita qualidade. Também gosto muito de uma frase que é quem só direito sabe nem direito sabe. Então, se o cara afundar só no direito, ele acaba perdendo bases para justamente fazer aquilo que falamos no início que é mudar o norte da sociedade através das suas defesas, através das suas sustentações. também uma dica que talvez aqui vou pedir excusa para o Instituto que é a seguinte, se a pessoa ela tem um viés de esquerda, se ela é marxista, enfim, nada disso impede que ela tenha acesso a outras informações. por quê? O próprio doutor Rafael falou que tinha atuações marxistas, etc., tinha uma cabeça completamente diversa. E o que que fez o doutor Rafael mudar? Já respondo imaginando o que foi. Foi o acesso às informações e esse acesso com a cabeça aberta, vamos dizer, docelegais para aprender e entender a verdade. É isso, mais ou menos isso, não foi? totalmente isso. Então, assim, o que a pessoa vai o que vai acontecer se você estudar algum ponto que talvez não seja o principal, mas que seja interessante para um contexto de sociedade, por exemplo, você o máximo que vai acontecer é você reafirmar o seu pensamento, dizer, realmente eu estou certo, esse cara é o idiota. Você vai se fechar num círculo de palavras ali. Exato. Então, você vai cada vez se fortalecendo. Elogio mútuo, mútuo adoração, né? Não. A escola de Frankfurt é assim, você entra ali numa arcusa da vida e você segue para um outro, para um Hobbesbaum, para um outro, e você não sai dali. E fica um elogiando o outro. Sim, sim. Entendeu? Sem dúvida. E quando você passou a vida toda estudando aquilo. Exato. E aí você fica preso numa bolha de informação sem ter acesso a outras questões. Um exemplo disso, para quem quiser aprofundar, e não que eu tenha aprofundado, mas quem quiser aprofundar em estudos, por exemplo, ou tiver curiosidade, o cara pode ser ateu, mas se tiver um estudo, uma curiosidade, vamos dizer, de história, ele pode ler aquela suma teológica do Tanquirei, eu não sei como é que fala. É Tanquirei, né? Não é do São Tomás. Não. Não conhece essa não? Não, é do Tanquirei. Cara, é assim, é muito maneira. Eu não li tudo, tá? Mas liga, é um volume expressivo, mas li uma parte ali. É assim, e traz informações que eu, na minha ignorância, não sabia. tipo, ah, por que que, como é que surgiu a oração da Ave Maria? Então, tem lá, explicando como é que foi as passagens bíblicas em que se junta e faz aquela oração ali. Então, você tem também o Catecismo da Igreja Católica que vai esmiuçar, trazer muitos detalhes de coisas que você não sabe. Aí, você sai daquela missa de centro e levanta que nós falamos. Você começa a entender os mistérios, começa a entender especificamente aquilo, você começa a entender o que é o terço, que não é uma simples repetição, é também uma repetição. Existe, o livro do Tanquirei, ele traz, só repetindo o pessoal pegar isso, uma teológica é Tanquirei, né? Tanquirei é o subnome. você tem uma vasta informações de princípios porque que, por exemplo, a Igreja Católica é contra o uso de preservativo. Então, popularmente, eu discutava muito isso que eu também não entendia, mas como é que pode ser contra o uso preservativo? A doença está aí. Vai pegar um monte de doença, então é isso, vai sair engravidando todo mundo, vai para isso. Mas não, é porque o princípio... O princípio é outro. O princípio é outro, é para você não fazer o sexo pelo sexo. Então, enfim, por isso que não é para usar a camisinha. A premissa estava equivocada. Não adianta você pegar só um pedaço, né? Não adianta você pegar só um pedaço. E uma outra coisa que eu também aprendi nessa suma teológica, interessante, que eu achei, assim, de uma idiotice muito grande minha, que eu não sabia por que a Igreja Católica era contra o aborto. E aí eu descobri que é porque a primeira pessoa a saudar Jesus foi São João Batista dentro do ventre ainda. Então, por isso, é que tem tudo, existe uma explicação em que, às vezes, a gente, na nossa ignorância, você não consegue alcançar, não consegue entender. E aí vejo uma parte da Igreja Católica que deixa a desejar que não apresenta ao público essas obras, esses ensinamentos. Porque tem que estudar, entendeu? Para você se aprofundar, ter a compreensão da fé, você precisa estudar. Existe um dever de estudo. Sim, a razão. A razão. E um tributo à razão. Que Deus te deu. Que Deus te deu. O que nos... O que nos difere dos animais irracionais. Exato. E que completa a nossa dignidade. Sim. Aí você se afasta disso e você perde, perde tudo, tá? Perde beleza, perde inconsistência na fé e se desvia, vai para o outro lado. E perde poder de argumentação. Porque, certamente, o professor, professorzinho lá de história, de geografia, não sei o que, tá? da sua família aí, da sua filha, da sua filha, vão aumentar muito bem no sentido contrário. Sim. Vamos falar com um absurdo proibir o aborto, que a mulher tem que ter o direito de escolha. O corpo é da mulher. O corpo é da mulher. Vamos falar com um absurdo que a Igreja Católica matou todo mundo na época na Inquisição, papapá, papapá, que é coisa de branco opressor do Ocidente. Você precisa se preparar, se munir, né? Para defender a sua própria fé, né? Porque é óbvio que o nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que eu estou considerando em apoio dele jamais seria a favor de qualquer coisa no sentido de humilhação, opressão de uma forma sobre a outra. Inclusive, a posição oficial da Igreja Católica contra a escravidão é muito antiga, mais de mil anos, por exemplo, né? Mas prosseguem, doutor. O doutor estava falando sobre como a gente tem que orientar esses novos estudantes. Eu acho assim, em resumo, acrescentando aí, trazendo um resumo, é assim, a pessoa tem que aprender a pensar, aprender a não confiar no que ela está ouvindo, mas que essas caminhas... É, não é porque, né, eu estou aqui na qualidade de advogado, doutor Rafael como promotor de justiça, Ismael como engenheiro, como um ator no cenário de educação de forma ampla. Não é que nós estamos aqui falando melhor, estudei, teoricamente, você estudou mais, então você sabe mais. Não, às vezes eu estou aqui falando um monte de besteira com uma roupagem interessante, agradável, que te seduz e você depois sai repetindo um monte de asneira. Vai, certifica, né? Porque você não... Certifica e também você forma a tua opinião, porque aí você consegue, mais uma vez, fundamentar aquilo que você já tem, a sua crença. Então, tipo, realmente eu estou certo, ou realmente eu estou errado, ou realmente eu não estava tão certo como eu estava. Eu passo um trabalho, costumo passar um trabalho para os alunos, que é temas sensíveis. Então, por exemplo, porte de arma ou questão de arma de fogo. Quem vai defender... Todo mundo... O trabalho não tem nem certo nem errado. Você vai defender se você é a favor ou contra. A única coisa que eu quero é que você traga argumento jurídico. Um vazamento jurídico. Então, você vai dizer, eu sou a favor da maconha, porque... da legalização da maconha, porque todo mundo vai fumar maconha, vai ficar doidão, vai ficar relax... Mas calmo, diminui os índices de criminalidade. Aí, isso não é um argumento jurídico. Então, esse argumento não vale para a academia. Então, vamos trazer... Aí, muitas pessoas, muitos alunos, eles percebem assim, poxa, eu tinha uma percepção de ser contra ou ser a favor a isso ou aquilo, mas não tinha um fundamento. Era simplesmente por ser. Era simplesmente um senso comum que você vai indo. E você tem uma manipulação muito grande hoje, por exemplo, de informações. Você tem... Já ouvi relatos, não confirmei, porque eu nunca fui à China, mas dizem que na China, os aplicativos de TikTok, etc., eles lá apresentam um outro conteúdo. Para... Para o lado de cá, para o ocidente, eles apresentam um conteúdo de desconstração, vulgar, de coisas que não vão acrescentar em nada. Futilidade. são até interessantes, às vezes, legal de você ver, mas aquilo vai gerando questões de lupes de dopamina no teu cérebro, por isso que você fica igual um bobo passando... É, mas assim, eu gosto de pesquisar coisas, eu pesquiso muito sobre música clássica, eu pesquiso muito sobre doutrina católica, e sempre vem nas sugestões, nesses aplicativos, um monte de porcaria. Sempre vem. Por mais que você mostre o algoritmo e o teu interesse não é esse, olha, eu não quero ver isso, não quero ver pra fofoca e tal, o negócio aparece, cara. Impressionante. E aí, concluindo isso, a informação que eu tive é que lá esse conteúdo não passa, lá o conteúdo é de superação, é de demonstração de vigor, de demonstração de superação, de coisas produtivas. isso vai minando a sociedade, se você tem uma idiotização da sociedade, uma imbecilidade das pessoas, uma engenharia social que acaba deixando a pessoa numa bolha, então assim, se você quiser ficar na tua bolha, fique na tua bolha, mas de vez em quando você põe a cabeça pra fora, dá uma olhada lá fora e tem alguma coisa interessante pra fazer, se não tiver, volta pra tua bolha e tá tudo tranquilo. Mas quem sabe numa dessa, você põe a cabeça pra fora e tem uma percepção que muda a tua vida é dar água pro vinho. E esse é o papel do Burke, pegando esse gancho que ele tá falando de conteúdos massivos, massificantes, que vão gerando essa dopamina, que vão formando essa matriz simbólica que vai, no segundo momento, gerar os valores e que, por fim, vão culminar nas atitudes. E é por isso que o Burke existe, pra trazer conteúdos de valor, pra trazer conteúdos realmente pujantes, conteúdos que realmente façam que as pessoas adquiram valores nobres, profundos, e possam, no final dessa trajetória, terem atitudes justas e virtuosas. Acho que é disso que a gente tá falando aqui o tempo todo. É, e na vanguarda, porque o Burke, por exemplo, em aspecto de pós-graduação na área do direito, vai ser o primeiro curso. Existe o curso de Direita Natural do doutor Ricardo Dipe, lá em São Paulo, mas o curso é sobre Direita Natural. O que tá com a gente, né, o Dipe? O que tá com a gente e dá aula no nosso curso sobre Desconstrução da Família, mais um curso amplo, abordando esses aspectos tanto políticos quanto filosóficos do rompimento do direito com a tradição, com a verdade, e da ampliação de conteúdo pro aluno, de horizonte, horizonte de pensamento. Sim. O Burke, ele tá na vanguarda, não tem ninguém fazendo isso. Bom, acho que é isso, acho que a gente tá chegando no... Ao fim? Eu tenho três perguntas pra ele e pra você. Vamos lá. O poeta, o Ezra Paul, ele disse o seguinte, as pessoas inteligentes, elas falam de três coisas, livros, armas e de gênios, né, de pessoas interessantes. Eu queria que ele me dissesse uma pessoa interessante que pra ele realmente foi inspiradora, ou pra sua carreira, ou na luta, ou na sua vida, pode ser de sua família, enfim, uma pessoa interessante, uma arma, já que é um apreciador da arma, e um livro. E depois, opa, bom. E depois você, eu quero ver. É, vamos lá, vamos pensar aqui, acho que pessoas que inspiram, acho que a gente deve ter algumas, até porque essas inspirações não precisam ser cegas, nem sobre todos os pontos. Às vezes você tem uma pessoa que você admira em determinado ponto, e em outro ponto ela deixa a desejar, mas não deve perder a admiração. Então, mas assim, vamos lá. Na área jurídica, meus dois avós e o meu tio que faz aniversário hoje. Olha só. É. Um grande advogado. É. O Cláudio. Um grande advogado. e meu avô também, o pai de pai, que foi um advogado também com excelentes atuações. E aí a gente parte ali para questões, meu pai, minha mãe, são pessoas também que me inspiram. Acima de todos, como deve ser, Jesus, né, a pessoa que mais vai, nos deve inspirar ali por sua impossibilidade de se igualar a ele, né. E a questão do livro, eu acho que eu ficaria com o Tank Ray, que é um livro assim, muito maneiro mesmo. E na questão da arte marcial, os meus, as pessoas que me ensinaram sobre tudo aí, como eu disse, o mestre Alexandre Café Dantas, meus amigos de treino, todos eles me inspiram a cada dia ali, o Juninho, o Pedro, enfim, todos os amigos Faixa Preta que estão ali, o Jean Carlos, é, enfim, não vou assustar o nome de todo mundo aqui, mas são pessoas que vão trazer, sempre trazem inspirações, sempre trazem coisas boas. E como é bom, ter pessoas ao nosso lado que nos inspiram. Sim, com certeza. Acho que era isso, né, São? E uma arma. Ah, uma arma. Uma arma, cara, eu acho que eu vou pegar, eu ia falar Glock, mas não, a 1911, é que eu ia falar. A 1911, é uma arma. É uma arma clássica. A 145 ACP. É, uma arma bonita, uma arma de uma estabilidade. Mistura a função de ser uma arma de guerra com a função de ser uma arma de defesa curta. É uma arma difícil de se portar pelo tamanho e tal, tem algumas peculiaridades. Apesar da tabula. É, talvez não, não seja um som. Aquele campo que fica recuado o tempo todo. mas é uma armão, então é uma coach. É legal. É um canhão, acho que é isso. É, pô, pra mim a arma é a mesma. É a mesma, já montou. A 1911, ponto 45 ACP, canhão, é o bicho de atirar, tem aí, o preço é muito bom, muito acessível, o, a forma da fabricação. Quanto é uma arma dessa? Hã? Quanto é uma arma dessa? Ah, uma embel custa 2.500. Barato. Deve ser. já que você não vai portar pra ter uma embel em casa, né, uma embel básica sem trilho, sem detalhezinhos de balça em massa que brilha à noite. Lá fora deve ser o quê? 200 dólares a arma dessa? Ah, é, 200, ah, sim, 300 dólares. 300 dólares, Uma ruga, 1911, custa 300 dólares, é. E, enfim, é uma munição que você acha em qualquer clube, né, então é bom, é bom, pra defesa do pessoal, muito bom. É, autor e pensador, certamente o professor Olavo, que foi responsável pela minha conversão, então se a minha arma for salva, é, meu primeiro tributo é a ele. É, e livro, o livro é uma excelente pergunta, porque não vem nada assim imediatamente, eu diria a Bíblia Sagrada, mas acho que é muita pretensão falar assim, óbvio, a Bíblia Sagrada é o livro fundamento da civilização, né, algum outro que não seja a Santa Bíblia, se é, a Suma Teológica de São Tomás, eu nunca li ela inteira, mas eu tô sempre consultando pra todos os assuntos. E, exato, e ela sempre me coloca no trilho, né, sempre me coloca no trilho, então, a partir dali, eu tenho uma orientação segura pra falar sobre qualquer assunto, pode ser sobre grandes problemas filosóficos, quanto a problemas bem pontuais, sobre propriedade privada, sobre a direita de defesa, tá tudo lá, sobre a organização do Estado, coisas extremamente interessantes, eu sobre a questão dos anjos, que eu tenho muita curiosidade, ele tem um tratado sobre isso, na Suma, na Suma, é bem abordado, então, acho que eu diria que é isso. E você? E o personagem? Destaque? O personagem? É, uma pessoa que te influenciou. Eu lembro de Olavo? Ah, desculpa, Olavo, você falou Olavo. Não, Olavo. Olavo. Eu que fui. Pode. Eu também acho que eu vou de Olavo. Beleza. Ele me influenciou bastante. Você tá no corte aí. Eu também. Meu avô, cara, meu avô era uma figura, assim, mineirão, bem, sem pão, assim, cara, mas era um cara contador de história, acho que me inspirou muito, assim, a lei, ele não era, ele não era nem um pouco erudito, muito pelo contrário. Era um cara muito simples, a roça mesmo. Mas ele falava muito bem, se expressava muito bem. Isso era evidente lá, as pessoas percebiam isso. Estou com meu avô, Olavo. Ah, mas eu não tenho arma, eu pretendo ter doceso, né, cara? E um livro, cara, hoje eu vou citar um livro aqui, que... Ele tem cara de você de revolta, né? Eu vou citar um livro aqui, cara, que não, provavelmente ninguém vai conhecer, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber qual é, é de um poeta libanês, chamado Khalil Gibran. O Khalil Gibran, ele, de certa forma, até tem uma certa fama, né? Mas esse livro dele, acho que não, chama-se Areia e Espuma. E a história que está apontando esse livro é o seguinte, eu estava na casa da minha avó lá um dia, eu cheguei lá, tinha um livro em cima da mesa, aí, pô, peguei que livro que é esse aqui, pequenininho e tal, Areia e Espuma, aí pedi pra minha tia lá, me presta aí, deixa eu ler esse livro aí. É um livro super simples, é um livro de pensamentos, frases, linhas, assim, só que qual que é o lance, né, do livro? Eu era um garoto aí, não devia ter uns 14, 15 anos, qual que é o lance? Por ser um poeta libanês e ter um aspecto mais transcendente, religioso, cada frase, cara, daquele livro trazia um aspecto da beleza. O que ele entendia por beleza, o que é a beleza, a relação das coisas do mundo com a beleza, a justiça, o amor. E aí, cara, aquilo impactou de uma forma, porque é muito difícil pra um adolescente se despregar desse mundo, porque o adolescente, ele tá justamente no momento onde tudo do mundo físico, real, natural, o atinge de uma forma muito profunda. E quando você tá diante de um livro que tá falando que isso aqui não é tudo, que tem uma vida após a morte, que tem uma transcendência, tem uma beleza, tem uma justiça, isso gera impacto, cara. Eu acho que eu mencionaria hoje aí esse livro, Areia e Espuma do Caril de Branco. É um livro pequenininho. E aí a história que ele conta é o seguinte, esse livro não era pra ser um livro, eram escritos que ele fazia aleatoriamente e guardavam na gaveta. E uma das amigas dele, em Paris ele morava, a amiga chegou e falou pô, o que é isso aqui, cara, um monte de papel aqui e tal. Ele falou, algumas coisas que eu anoto aí, isso aí não passa de areia e esfuma, isso aí é, ou seja, isso aí é uma bombagem que eu tô escrevendo. Ela falou, então vamos publicar, vamos botar esse nome aí, Areia e Espuma. É isso. A mesma. Só fazendo aqui pra encerrar, uma observação importante, a gente percebe uma inclinação sua, sobre todos esses viés que nós trouxemos, mas você deu uma declaração aqui que eu acho que enriquece muito, que é dizer o seguinte, eu não tenho arma, nem quero ter. Então assim, você... Eu entendo, eu compreendo a necessidade, mas não é uma coisa pra você. Claro, lógico. É a mesma coisa que andar de moto, tem gente que gosta de andar de moto, tem gente que anda uma tempra que nós estávamos falando, depois não dá pra andar mais, por conta de hélio e coisa. Perfeito, é isso. É disso que se trata. É. A liberdade, o direito, a justiça, é disso que se trata. Você quer, você pode ter. Você quer, eu não quero. Quem não quer, não tenha. É isso. É disso. Então, eu queria agradecer a vocês aí mais uma vez. A gente que agradece a sua presença. Obrigado. A gente que agradece. Seguinte, pessoal, se você gostou desse conteúdo, crava o like, divulga o nosso trabalho. Nosso trabalho depende de vocês, tá? Pra divulgação. Siga o professor e o doutor Marcelo Cháge nas redes sociais. Qual é o... Quais são as redes? Marcelo Cháge mesmo, vai achar lá. Arroba Marcelo Cháge. Marcelo Cháge. Cháge é com D mudo. S-H-A-D. Positivo. S-H-A-D. Seguem também o Burm Estuto. Ah, o Burm Estuto tá aí pra trabalhar pra vocês, pra dar esse tipo de conteúdo e muito mais que vai vir por aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Show. Tchau.